Queridão, professor, você chegou a se aprofundar sobre esse movimento da Simpar, Vamos e Automob, se sim, na sua opinião, seria um ganha-ganha para as duas operações ou alguma seria mais prejudicada? Então, não tem muita informação, o que saiu é que basicamente eles estão entrando ali com a ideia de fazer uma proposta para separar a parte de concessionárias da Simpar, para quem não sabe, a Simpar está em cima e aí embaixo a gente tem Vamos, a própria Automob ali, Movida, JSL e por aí vai, várias operações ali embaixo, várias delas com capital aberto. E dentro da Vamos, temos também uma parte de concessionárias, mas aí vinculadas a veículos pesados, trator, maquinário, esse tipo de coisa, linha amarela e caminhões. Então, a ideia deles é justamente continuar picotando a operação como eles estavam fazendo e poder fazer um spin-off de mais uma área específica. A gente tem a Vamos de locação de capital, de locação de caminhão, a gente tem a JCL de logística, a gente tem de logística terceirizada, a gente tem a Movida de locação de veículos de passeio e por aí vai. E aí tirar mais uma dessas, tem várias outras operações ali dentro, mas que não tem capital aberto, mas aí tirar mais essa através do spin-off. Eu acho um pouco complicado dizer prejudica ou não prejudica, porque assim, para quem está comprado em Simpar, a mudança eu não vejo como relevante. Porque quem está comprado em Simpar tem participação em todas as operações que estão abaixo e aquelas participações que estão abaixo serão distribuídas como, muito provavelmente, o processo de spin-off vai se dar, como distribuição das ações da nova empresa para os acionistas da Simpar. A parte ali da Vamos é que talvez tenha algum tipo de... Mas volto a reforçar, eu vejo como muito difícil querer estimar, a menos que faça algo muito grosseiro, eu vejo como muito difícil querer estimar. Porque você vai, muito provavelmente, você vai cindir o pedaço de concessionária da Vamos e vai jogar junto com a Automob. Essa parte de decisão da Vamos para a Automob vai ter que ter algum nível de recompensa para a Vamos, porque senão você está... Você não pode simplesmente tratar como se todo mundo fosse o controlador, certo? Se eu tenho acionistas da Vamos, especificamente, e a Automob está junto da Simpar e não tem capital aberto, uma vez que eu jogo um pedaço da Vamos, eu tenho que dar algum nível de recompensa para ela. Então, deve ter algum nível de transferência monetária ou alguma coisa de troca de ações ou por aí vai. Entre as duas, essa parte aí pode levar a deixar os acionistas da Vamos se sentindo mais ou menos recompensados de acordo com o que eles acham que deveria receber por aquele pedaço da operação. Para os acionistas da Simpar, especificamente, eu não vejo uma grande diferença. Essa dinâmica de recompensa, de pagamento pela parte de concessionária da Vamos poderia ser menos positiva porque você está pagando em conjunto para uma galera que tem a ação da Vamos e não está comprado na Vamos pela Simpar, mas é diluído num bolo tão grande de operações que eu não vejo propriamente como algo que seria sentido ou que seria problemático. Então, acho que tem muito pouca informação para avaliar o quão positivo é ou não é nesse nível de detalhe. E mais do que isso, mesmo tendo informação para avaliar o quanto é ou não é, tendo a dinâmica das trocas, se não for algo muito grosseiro, a gente parte novamente para a ideia de tentar avaliar como mais ou menos positivo com base em evaluation. E evaluation é completamente chute, certo? Dependendo das premissas que você tem, pode parecer muito positivo ou muito negativo. E as premissas são todas baseadas num chute sem qualquer sentido. Então, assim, procuraria olhar para o negócio de uma forma mais estrategicamente interessante porque essa parte a gente consegue avaliar. Eu vejo como interessante estrategicamente. Eles têm feito isso com várias operações e têm resultado não só em geração de valor para os acionistas como têm resultado em uma gestão mais especializada, separando as partes da operação que fazem papéis diferentes de modo a cada uma delas poder atuar autonomamente, independente de interesses diversos do grupo dentro da mesma operação. Então, eu vejo como interessante. A gente viu várias operações que viraram grandes conglomerados e não fizeram esse processo hoje tendo que fazer. A mais emblemática recentemente é a GE, a General Electric, que estava dividindo em três operações porque você tem forças puxando de lados muito diferentes, que por mais que faça sentido estrategicamente, pensando a operação, se você tem aquela disputa de força consistentemente de lados extremamente com interesses diferentes, você acaba tendo dificuldade de ter a visão grupo e a visão individual de cada uma das operações. Então, estrategicamente, eu vejo como positivo. Aí a questão do pôr menor de quem vai sair ganhando mais ou menos, eu acho que é inviável de avaliar e não acho que a gente vai ver qualquer coisa grosseira a ponto de dizer olha, é tão discrepante que obviamente alguém saiu perdendo.